Então todos os países são de esquerda, mas fica uma disputa de PT com PSDB. PT com PSDB. De vez em quando é apoiado pelo PMDB ou pelo PFL, mas é PT com PSDB. Nós ficamos assistindo a uma farsa. Aparentemente é uma disputa política. Não é uma disputa política. São animais semelhantes, estão fazendo as mesmas práticas políticas. O PT fez em doses maiores o que já era praticado. E é um absurdo isso, que é o uso da máquina pública para propósitos que não são os propósitos republicanos. O Estado existe por outras razões. Não é para a auto-manutenção. Quando você vai ver lá, as principais despesas públicas são de pagamento de dívida do sistema público. Juros da dívida pública. Aí a outra despesa é o funcionalismo público. Aí a terceira grande despesa é a aposentadoria do funcionalismo público. Então houve uma inversão total de valores no Brasil. No Brasil o povo é que serve o Estado. Em vez do Estado servir ao povo, é o contrário. Houve uma revolução, uma tentativa de revolução na Inconfidência Mineira. Os brasileiros se rebeliaram contra o domínio português em nome da independência. Exatamente na mesma época em que houve a Revolução Americana, em 76, houve a Francesa, em 89. Estava o nosso Tiradentes aqui também, logo depois, fazendo a tentativa de libertação do Brasil. Porque os impostos chegaram a 20% do PIB. Era o quinto dos infernos. Um quinto, quer dizer, 20%. Era o quinto dos infernos. Então, tentando libertar o povo brasileiro desse jugo dos impostos excessivos. E aí o Brasil declara a independência e agora é o contrário. Os impostos chegam a quase 40% do PIB. Para nós assistimos a uma roubalheira, a uma degeneração da democracia. E ao mesmo tempo a economia estagnada. O Brasil é o país que, no século passado, durante três quartos do século passado, 75 anos, foi a economia que mais cresceu no mundo, 7,4%. Um país de crescimento extraordinário. E, de repente, o Brasil vai derrapando, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E hoje parou. Está praticamente estagnado, crescendo pouco e totalmente corrompido. E um governo gasta muito, gasta mal. Gasta consigo. Gasta com os próprios funcionários, gasta com as aposentadorias, 2 milhões de funcionários públicos, gasta com juros, de dívida, para carregar essa corte. Então o Brasil precisa de mais Brasil e menos Brasília.